Exercício, não é performance Tá bom, mas é um exercício esse aqui, vou passar esse exercício então dos caras A transformação Tá bom Vai lá Ví, grava aí Bexiga Ó Nem neto, thank you Bom dia Contrabaixo Estamos aqui com esse grande baixista que também é produtor que também é executivo que é coach, ele é tudo, nem neto E aí PX, tudo bem? Vamos rodar a vieta junto, roda a vieta Roda a vieta Bom dia Contrabaixo Tô aqui com o Ney Neto Um prazerzão Ney, e aí meu? Como é que tá? Que beleza, pixinga Maravilhoso Não, você é o cara hein Ney Fala um pouco da tua história, irmão Agora a sua história Não só no Contrabaixo Quero saber em geral Onde você estudou Tô sabendo que tu foi pra Berkeley Depois tem uma história bonita que ele fez pra mim que eu vou deixar registrado aqui Mas fale um pouco Ney Tudo bem Eu tenho 38 anos Eu sou nascido em São Paulo É... Não é pra começar tão novinho assim né Também tipo nascido em São Paulo 38 anos atrás Não, não Um pouco depois né PX É um pouco depois Então tá bom, minha história Bom, acho que vou começar minha história Já que é o Bom Dia Contrabaixo A hora que eu comecei a tocar Contrabaixo Que eu tinha 12 anos E foi um primo meu que começou a me ensinar Na realidade eu comecei a aprender violão E esse meu primo era canhoto Então eu inverti as cordas Pra aprender ali os meus acordes E ele montou uma banda e precisava de um baixista né Eu tinha tudo Tinha guitarra, tinha violão, tinha cantor, tinha batera Sempre no baixo é mais difícil de arrumar E aí comecei a aprender a tocar baixo É... Bem menino ainda, 92 Depois... Nunca mais parei E aí... Em 94... Ou 95 agora... Mas com certeza entre 14 e 15 anos Eu vi você tocando a primeira vez Num festival chamado Madalena Jazz & Blues Eu acho que era em 95 95 eu acho E aí lá na Vila Madalena Lá você tava tocando com a PX Band Aí tava a Rita e a Claudia Ferretti A Claudia Ferretti era a cantora A Rita, eu acho que era com o Quistolares Que um batera Fred Tangari Fred Tangari de guitarra E eu nunca tinha escutado um gig de música instrumental Que até então né Tava ali começando a tocar as primeiras coisas Tocava muito cover né Fazia cover de rock em barzinho Pop rock, tava naquela onda Nunca tinha tido contato com a música instrumental E aí eu fui com os caras da banda ali O Evandro, guitarra O Márcio era um cara que cantava MPB A gente fazia Caetano Veloso nos barzinhos Tudo quanto era barzinho em São Paulo A gente fazia lá O Márcio tinha voz parecida com a do Caetano Então a gente fazia ali cover pra caramba E aí fui nesse gig lá do Madalena Jazz & Blues Saí tonto assim Falei, nossa Pô, nem sabia que te dava pra fazer esses sons aí com baixo Que loucura E aí você jogou o encarte do disco assim E acabou que eu peguei o disco Fui atrás do palco lá Peguei, eu tenho esse disco até hoje Foi o primeiro CD de música instrumental também Wake Up Não, mas essa história, essa história 95 é Ai 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 Daí eu resolvi estudar baixo né Que eu tocava baixo mas assim Nunca tinha tido aula Depois desse dia aí que eu resolvi pegar a aula mesmo E começar a aprender instrumental Você estudou com quem? Aí eu tive um, putz Fui agraciado com vários professores bons na minha trajetória Eu comecei com, numa escola de bairro ali Chamada Alfa Shopping Que ali em São Judas né Onde eu morava né Molecão E tinha o Mauricio Bittencourt Que era um slapeiro lascado E que era teu fã já também Então molequinho assim Tomei um tapa na cara Falei, quero aprender slape Entrei na escola lá Pegar umas dicas com ele E ele era slapeiro Foi muito legal também Então eu tive aula com ele Depois eu entrei no No IBT né Tive aula com o Newton Wood Tive aula depois No Souza Lima também Um pouco mais pra frente Aí eu tive aula com o Gilberto de Silas de acústico Sim Com o tempo foi muito legal Tive aula com o Chimba também De leitura lá no Souza Lima Fui pra ULM Da ULM eu tive aula com o Marcos Teixeira Com o Itamar Colasso É... Esses assim, mais em escola né E fora da escola Eu ia pegar aula na casa do Mikeias Eu ia pegar aula na tua casa Eu ia pegar... Não fala do Mikeias É... Então eu ia fazer aula com essa Molecada aí Improvisadora Ninja E é isso Esses são os professores Aí depois eu saí né Quando eu saí do Brasil Fui pra Berkeley Tive aula com o Jim Stinnett principalmente É... Bruce Gerrits Tem uma série de caras muito legais assim Pô... Mas eu queria entender Então... Você foi direto pra música? Ou você fazia uma faculdade à parte? Não... Eu já... Eu trabalhava... Eu sempre, Pixinga Sempre conciliei o... O... O trabalho de produção musical Baixista Com algum outro trampo A vida inteira A vida inteira Eu tive esse... Esse pé lá P.E.K. né Nessa época aí Que eu tô falando de 95 né Lá no... Souza Lima Eu tava por ali nessa... Acho que nessa época eu tava ali Estudando... Puta... Na... Na Alfa Shopping E aí depois eu... Entrei numa agência de turismo É isso Tava tentando buscar O que que eu tava fazendo fora da música né Nessa época aí Então eu tocava uma banda de baile Chamada Nova Geração A gente tocava Clube Holmes quinta-feira Sexta-feira Sábado Clube Piratininga Isso era baile Banda de baile Ali eu tocava a gente... É uma grande escola né Não... A gente chamava de baile do pé inchado Que a gente tocava lá o... Aquela seleção de Ray Conniff ali Pô... Uma hora e meia... Sexta-feira Segurando a pista Foi uma... Um grande aprendizado mesmo E aí eu... Então eu tinha banda né A noite E trabalhava numa agência de turismo Durante o dia Fazia todo o trabalho de grupos Eventos Logística de passagem aérea E aí eu fui nessa Revezando... Trabalhando um pouco Estudando um pouco Trabalhando um pouco Quando eu fui pro... Pros Estados Unidos Eu tinha acabado de sair Do meu segundo emprego Que também era uma agência de viagens Sim Saí fora Fui fazer um curso que eles chamam lá de Five Week Program Sim Que acontece em junho E aí acabei esticando Ficando lá mais tempo Foi muito legal Quando eu voltei Voltei direto pra mesma agência de viagens Que eu tinha saído aí Estamos falando de 2001 Sempre tive esse... Esse... Esse lance de trabalhar É... Música Venda de shows Produção de festivais e shows Você misturou E ao mesmo tempo Fui crescendo com uma carreira Na área de eventos E viagens e tudo Até chegar a 2009 Que foi um ponto chave Bem importante Assim, em 2007 A gente foi junto Para os Estados Unidos Ficou 2009 2009 a gente foi junto Para os Estados Unidos E no mesmo ano É... Eu... Aqui no Brasil Comecei junto com uma turma A agência Que até hoje está de pé Que é a MCI Então quer dizer Esse ano de 2009 Eu já estava com 29 anos Foi um ano... Um ano chave assim Na minha história né? O começo da MCI E o começo da... O executivo E a música junto né? Sempre... Sempre... É... Nunca separando um do outro Porque... A separação Que é o... Que é o grande... Grande... Limitador né? Tem muita gente Que não consegue fazer duas coisas Por causa da questão De separar trabalho E... E hobbies né? Trabalho E... Vida pessoal E vida profissional Mesmo no mercado de trabalho Tem muito desse lance De separação né? Você é uma pessoa no trabalho E você é outra pessoa Na sua vida pessoal No futuro a tendência é isso daí Diminuir Cair por terra mesmo A nova geração já não curte muito essa onda Eles não querem separar tanto Eles querem ser pessoa no trabalho E tá trabalhando no pessoal Não tem problema nenhum mais Hoje em dia você tá a 10 horas da noite Fazendo um trampo Porque você é a mesma coisa o dia inteiro né? Então sempre... Eu já tinha esse... Já tinha esse... Já tinha essa... 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 Essa visão e... E os trabalhos que eu tive na minha carreira profissional me permitiam Sempre sair pra tocar Então manter uma... Uma agenda de workshop De viagem Mas... Eu lembro que a gente se conheceu Você já tinha um disco Já Tinha um disco Um verdinho Que eu gravei de... Lounge Music Foi lá nos Estados Unidos Como você voltou? Uma parte Eu comecei a gravar aqui Dois mil e... Dois mil e quatro eu acho E aí... Não... Isso é mais velho Quando a gente se conheceu A gente se conheceu faz muito tempo Fichinho Eu tô até perdido na cronologia Quando é que foi que eu te conheci? Foi no festival de baixo No MT Nossa! Que o... O Newton Falou Você tem que pôr esse cara pra tocar Isso é pequeno Ah... Nem agora Eu não conto mais nem idade Não, mas... O interessante é que eu te conheci Teu trabalho em 95 E... Você eu te conhecia tipo Dez anos depois Assim... Lá no festival de baixo Aí... Aí você passou a viajar com a gente Lembra? Isso! Nessa época eu tava terminando mesmo De gravar um disquinho Que eu tava lá e cá Eu ia de um pedaço dos Estados Unidos E ficava aqui Eu tava terminando de gravar um disquinho De música lounge Assim... Era um trabalho que eu tava fazendo Eu chamava Electricity Então... É... Esse daí saiu Ficou no ar um pouquinho É... É bonitinho o disco Tem umas coisas legalzinhas Tem... Tem o samba bonito também É... Mas eu... Logo depois que saiu esse disco Aí eu já tava mais enfiado No negócio de estudar A música instrumental mesmo E... Estudando mais improvisação Tava mais... Afim desse... O outro disco é um disco muito mais de produção Assim... De arranjo Eu tava mais... Estudioso eu diria Quando eu comecei a... A trabalhar o segundo Nessa época o negócio do festival Deu a unida na classe Não... Lógico E tinha um núcleo em São Paulo Muito bom né Que era você O Marcelo O Adriano Sambate E o nosso amigo Miquel Que infelizmente já foi E a oportunidade que a gente tinha De se encontrar Junto essa turminha aqui em São Paulo De repente... Vai ter festival no Nordeste Viaja essa panela Vai lá Encontra Panela Do bem né Essa comunidade junta Que aí chega lá Encontra outro ecossistema De baixistas de Belém Aí viaja Encontra outra comunidade Em São Luís E o pessoal vai se juntando Restaurando Vai pra Salvador Enfim Aí a gente tá aqui Fazendo um lance em São Paulo Chega o Braulio Chega o Ebinho Os meninos de outras cidades Começam a vir pra cá Groove e Primata Sérgio Groove e Primata Foi um movimento gente Um movimento muito forte Depois Ricardinho Paraíso Chegou tocando Tudo Ele veio junto com o Braulio Eu lembro que eu vi o Paraíso Menino Menino de tudo Assim E ele já tocava acústico Pra caramba Primeira vez que eu vi o Ricardinho tocando Ele tava tocando baixo acústico Não era nem elétrico Aí eu vi a brinqueira E falei assim Mano esse maluco É um monstro velho Esse cara E depois que eu fui ver o elétrico Eu falei Não isso não é sério O maluco é demais Então o festival tinha esse lance De juntar essa galera Muito legal E a gente ir E se inspirar Entendeu? Olhar os moleques E falar Nossa Quem nunca quis tocar Que nem esses caras no festival Foi uma honra pra mim Quando o Newton hoje me convidou E eu fiz lá a primeira parlição Ele falou pra mim Vamos chamar um cara Falei Tudo bem Tudo bem Você vai gostar Eu gostei Foi maravilhoso Foi maravilhoso Não é que eu gostei? Eu não sei Desde esse encontro Nós ficamos muito juntos aí O Ney E o Ney em 2009 Ele fez uma coisa muito bacana Que ele sempre O pessoal em São Paulo Sempre me respeitou muito E a comunidade também E a gente tem muita dificuldade De atravessar o oceano Enfim O Ney armou Como ele conhecia o Ginstinet Lá na Cristona Aberta E tinha um festival Organizado pela Aberta Que era New Hampshire O pessoal Dava os professores Fazia showshop lá E o Ney foi lá Foi um ano No outro ano ele me convidou Pixinga, você vai pra lá Eu falei Ney, não Não precisa esquentar com nada Não precisa esquentar Não precisa esquentar com nada Ele falou Eu falei Mas como Ney? A logística está pronta Mas como? E não me falou nada E eu Conclusão Abriu altas portas pra gente Foi junto Fizemos uma viagem maravilhosa Fui muito bem tratado O Ney deu uma força incrível Parece que não foi, mas foi E deu uma moral Porque aqui no nosso país Nós temos que lutar pra ter moral Ney, eu te agradeço até hoje Foi um prazer Mas só que a gente Não tem um coração enorme Não foi só eu e o Ney Tivemos uma comunidade Que saia daqui E ia pra New Hampshire E o Ney Trazia os caras pra cá Meu, então Foi uma época muito boa A gente deu uma movimentada No baixo brasileiro A gente estava colado, né? Tinha Essa turma de todo o Brasil Se juntando ao redor do festival E aí de repente Eu tinha voltado Da última edição do festival Que eu fui Ida aberta em 2007 Vim pra cá E No ano seguinte A gente já estava indo junto Eu escrevi pro Jim Stinelli Falei Cara, eu preciso Preciso levar o meu professor Preciso ir pra aí Levar o Pixinga Pra vocês conhecerem o trampo dele O cara É sensacional Falou, não, me manda aí as músicas Pra eu já começar a mostrar pros alunos E tal Eu lembro que eu mandei um disco Que você tinha feito Que tinha umas bossas também Como é que era? Bossa Jazz Bossa Jazz Cantado, cantado É Falei, meu, olha, escuta aí Aí o cara pirou Ele falou assim, nossa Vai ser demais Que lá, né Tem o O Jim Stinelli, o Don Moe O Todd Johnson Os caras Do Jazz mesmo E eles adoram música brasileira Adoram bossa, né? Daí a gente foi junto Antes de ir pro festival em Boston Eu e o Pixinga A gente parou em Nova York Ali pra dar um 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 Ela tinha, ela ficou assim, depois ficou assim, depois ficou assim, e de repente... Tem um lance muito legal, a vibe que eles perceberam, a vibe. E o pessoal ficava maluco, né, porque o lance das suas aulas de Slap, que depois teve uma... Acho que foi na segunda edição do festival, a gente já falou assim, não, vamos colocar ali workshops de Slap com Pixinho. Os caras ficavam assim, passando mal. E eu vou contar uma coisa, que eu li um post do Paraíso e eu adorei, que ele escreveu assim, o que diferencia o humano de um robô é a capacidade de tocar por cima do tempo. Falar, cara, é difícil até de explicar, né, porque a gente estuda tanto no metrônomo, né, e o Ricardinho mesmo escreve lá, a gente tem que estudar no metrônomo pra caramba, mas essa capacidade de flotar antes e depois e por cima do tempo é o que diferencia a gente do MIDI, né, do computador, da máquina. E os malucos vinham perguntar pra mim assim, cara, eu não consigo entender o Slap do Pixinho. E eu falava, por quê? Eu falei assim, não, porque ele tem o controle do tempo e o grave tá aqui, ele segura, atrasa, assim, ah, bicho, mas aí é coração, cara, aí não tem jeito. E ficavam aí altas discussões em cima disso daí. Não, mas como é que eu escrevo? Não, vamos escrever, a gente escreveu um monte de exercício de Slap transcrito, mas tinha esse lance mesmo do feeling, do coração e do swing, né, que são características únicas do Slap do Celso Pixinga, né, por isso ele é reconhecido aí com esse salto. Mas o Neu, grande joveiro. E depois... Como eu vi entrevista com o Pixinga, eu já falei assim, vou levar um fretless, manteiguinha, que é pra ele nem falar pra eu tocar Slap. Mas aconteceu uma coisa bacana nessa viagem, você lembra? A gente conheceu o Everett e o Tommy. Sim. O Everett é o guitarrista, né, pô, tem umas canções lindas também que ele escreve, canta pra caramba, ele canta demais. E quando a gente fez o primeiro show lá no Hampshire, o Stenet deu pra gente e eles dois, né, pra ajudar. E evolou uma química na rada. Foi dois baixos, guitarra e batera. O batera, o Tom Arey, que é um monstro, né. Primeiro som que a gente foi fazer foi um, dois, três, saiu o Pixinga gruvando e o Tom no chão. Já sabia que era. E acontece que todo festival, né, os caras já estão linkados lá com os standards, o que for, fusion, blues. Mas rolou um espiritual connection, né. Aí quando a gente começou a tocar, ele parou, Michael Merrim, parou todo mundo e foi ver o que estava acontecendo. A gente não se conhecia, tocamos assim. Aí rolou o tio forte, certo? Mas o Tom Arey, que é o batera, ele um dia falou isso pra mim. Falou aquela hora lá que a gente começou a tocar, rolou uma coisa de espiritual mesmo, assim. Foi, foi. Porque o som baixou o primeiro acorde e todo mundo fez assim, ó. O som colou mesmo, sabe quando rola. Agora é um segredinho, hein. A gente se deu bem. Não, foi maravilhoso. Arrasamos lá. Não acreditar. Animal, animal. E aí a gente voltou e chamou os dois pra vir pro Brasil, né. Conhecer o Brasil. Numa das nossas loucuras. E gravar com a gente. A gente armou um show, um show zaço pro Tio For, né. Dois baixos, mais o Tom na batera e o Everett na guitarra. E trouxemos os meninos pro Brasil. Não sei como. Sucesso. Os shows foram muito legais. Gravamos no DVD. Show no MT com gravação ao vivo. Tem isso aí? Não tem no YouTube? Tem, eu tenho. Dá pra galera ver aí? É. Ô Milena, como é que faz? É só fazer assim, ó. E aí a galera assiste o Tio For. Então, ó. Suave. Como é? Manu. Suave pra cima. YouTube do César Pichinga. Do Lei também. Então, mas foi legal esse movimento. Esse som foi maravilhoso. Maravilhoso. O movimento dos baixistas indo pros estates. Alguns ficando. A ponte aberta. Os americanos vindo. A gente indo, né. O Ebinho foi e ficou. O Groove foi. O ano que o Thiago Espírito Santo foi tocar no festival também. Que os caras ficaram mal. Não. Aquele dia. Porque a gente... O Ney é uma pessoa que parece muito comigo na alma. Então, se a gente tem um baixo aqui, dá pra dividir pra duas pessoas. Ou pra três pessoas. Então, não tava a porta aberta dessa primeira vez. Os caras adoraram. Eu e o Ney. Gostaram. E foi dando oportunidade pra todo mundo. Até o Thiago ter ido e gravou um disco lá. O Luiz Rosa foi também depois, né. Ebinho. 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 Renato Lobo. Louco foi. Nossa, foi uma galera. Mauro Sérgio. Mauro Sérgio arrebentando também. Vixe, que demais. Então, quem ficou lá? O Groove tava lá. O Du. O Groove. O Groove ficou lá um tempo. Infelizmente, teve que voltar. Ebinho. Ebinho ficou. Ebinho. Ebinho. Virou referência lá na cena do Sena Brazuca, Jais e Bosto ali. É o cara. É o cara. E o Ebinho Cardoso, né. Maravilhoso. Então, vem cá. Ney. Antes de a gente fazer o exercício, eu queria que você falasse da tua história com o Miquelis. Porque o Miquelis foi um garoto que começou a estudar comigo. E é um cara muito querido que eu sinto falta até hoje dele. Como é que é essa história aí? Me sinto falta do Batinho, né? Ah, pô. Todo dia, cara. O cara era demais, né. Eu tenho muito contato ainda com o irmão dele, né. O Felipe. É um super irmão pra mim, né. Que a vida conectou a gente. O lance com o Miquelis é o seguinte. Depois que eu toquei no primeiro festival, que o Newton Wood me convidou e eu fui lá no MT, eu conheci o Miquelis. E aí ele falou assim, mano, vamos estudar, vamos estudar. Então ele era sapira comigo, vamos estudar, vamos estudar. Então eu ia pro trânsito, fazia o que eu tinha que fazer. Quando dava três da tarde ele já passava pra me pegar, armado, com os baixos. E a gente ia pra casa dele, você foi na casa dele, você lembra onde ele morava, né. Ele morava num lugar super humilde. Ele era seu aluno, nessa época ele era seu aluno. Aí ele ia lá e ele fazia aula com você. Capô redondo. Capô redondo. Capô redondo. Às vezes pedia grana pra ir lá estudar. Super humilde o menino, né. Miquelis maravilhoso. Aí a gente ia lá, ficava na casinha dele lá e ele falava, mano, olha isso aqui que o Pixinga me passou. E a gente ficava muitas horas tocando junto. Muitas horas. Gravamos dessa nossa amizade e gravamos um DVD também junto com o Tiago. Lembra que você fez aquela produção? Tem. Um ao vivo. Lembro. Isso foi em 2008, eu acho. Isso é uma coisa que tá registrada. Isso. Tem mesmo. Precisa achar. Eu acho que eu tenho essa mídia ainda, mas no YouTube deve ter. Tocou o Tiago Espírito Santo, tocou o Miquelis. Você? Tocou eu, com um gig legal também, o Sestedo. Arismar? O Arismar tocou com os meninos. Nossa, foi maravilhoso aquele dia. No ao vivo o Jazz Club em Moema mesmo. Que fechou, né? Close. Fechado? Fechado? Foi um dos principais lugares de música ao vivo em São Paulo, assim. Muito legal o bar lá do Cris e do Jesuíno, né. E aí eu fiquei muito próximo do Miquelis e a avidez por estudar, aprender e principalmente o negócio de tocar sem regra, sabe, bichinha? Então era assim, puta, toca aí, coração pra fora. Não se preocupa com escala, não se preocupa com nota. Vamos tocar, vamos tocar. E a gente passava muitas horas. Esse negócio era cinco, seis, sete, oito horas, viajava a tocar e indo pros festivais. Então eu comecei com o Miquelis no festival em Cuiabá, no festival em Brasília e ficando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. O Miquelis nos deixou em 2010, né? Foi um... a gente tava junto, tava eu, ele e o irmão dele. E num acidente a gente tinha acabado de voltar de um festival no interior. A gente tinha feito um workshop em Presidente Prudente, juntos. E aí voltou e falou, putz, esse fim de semana vamos mergulhar. E a gente foi pro litoral, né, vamos fazer um mergulho recreativo e deu errado. O homem lá em cima que sabe. É, então, e aí foi isso. Mas, pô, todo dia eu sinto saudade dele sim. Sabe o que eu também era o Porpetinho, né? Porpetinho era engraçadíssimo, né? E muito comprometido com a verdade dele. Eu gostava do Miquelis e eu achei um HD com músicas dele, assim, composições dele. Compromisso que ele tinha com a verdade da música dele. E a dificuldade que ele teve pra conseguir as coisas foi muito incrível. Isso daí não dá nem pra falar, né? Eu lembro quando ele assinou o primeiro contrato de endorse, a felicidade dele, né? E ele passou em todas as marcas. Ele foi endorse de marca, ele foi endorse da... O festival, né? O festival ajudou muita gente. Sempre. Porque os lutieres locais, né? Olham o festival, vê o talento, apoia. O festival levantou até o Pipoquinha, né? O Pipoquinha começou a tocar no festival também. Recebeu o primeiro baixo no festival. Quando eu conheci o Ebbinho... O Ebbinho, gente, é uma sumidade. É, lógico. Eu tava fazendo workshop com o Ebbinho e ele chegou assim, ó. Escuta só que ninguém sabia que era o Ebbinho, gente. Ah, bora, cuidado, não é o cara, né? Não. Bom, o festival foi demais, gente. Coisa linda. Quem curtiu, se deu bem. Ney, o objetivo do Bom Dia Contra Lacho convida é você passar um exercício simples pra quem tá do outro lado da telinha e quem não tem a oportunidade de estudar. Olha a telinha ali. Certo. Então, já que a gente falou tanto de passado aqui de quando eu era menino, como eu comecei a estudar baixo, vou dar um exercício muito legal que eu ganhei uma dica no comecinho da minha carreira. Então, pra você aí do Bom Dia Contra Baixo. Quando eu comecei a estudar baixo, um cara me deu essa dica. Às vezes você não sabe como desenhar uma levada, como compor um groove, né? E eu fui com essa dúvida pra um sujeito, esse professor Maurício Bittencourt. Eu falei, cara, mas eu queria compor uma levada legal, né? Desenhar um padrão de groove legal. E aí ele me ensinou isso. É a dica que eu vou dar pra vocês. Então, vamos falar do acorde de sol menor. Vamos compor a nossa levada em cima desse sol menor. Qual foi a dica que me deu Maurício Bittencourt pra deixar a minha vida mais fácil? Então, ele falou assim, Ney, pensa em bloco. Sol menor. Quando você for tocar um groove em sol menor, você vai pôr aqui o sol no seu dedo 1, no seu indicador, e aí tudo que acontece aqui no sol, terceiro traste, e no quinto traste é o teu bloco. Então, você tem o terceiro e o quinto de bloco. Minha filha tá aqui falando que ela já entendeu o exercício já. Quer que regrava? Não, pode ir. Então, tá bom. Então, vai lá. Um bloco vai ser o quê? Dentro desse exercício de sol menor, compor uma levada em sol menor. Sua terceira casa e sua quinta casa vai fazer isso que eu tô chamando de bloco. Sem pensar em escala, sem pensar em nota. Pensa num bloco. E a mesma coisa vai acontecer uma oitava pra cima. Blocos. Qual seria o bloco do sol menor? Pronto. Você tem tudo o que você precisa pra compor uma levada legal. Vamos ver? Vamos ver? Pensa nisso. Tá tudo debaixo do seu dedo. Um e do seu dedo. Muito fácil. Terceira e quinta casa. E aí, a sacada é aqui ó. Usar o cromatismo pra fazer o seu exercício, o seu groove. Facinho. Tá feita a dica. Esse fone aí, Neto. Demais, hein? Que dica boa, hein? Bobeira, né? Fácil. O que que você tá fazendo atualmente? Hoje? Você tem uma produtora, você tá tomando conta de uma revista e trabalhando também, né? Isso daí. O que que você tá fazendo agora? Tudo junto e misturado, como sempre foi a vida, com a música e com os eventos. A agência é uma produtora de eventos enorme. O principal evento nosso chama-se Campus Party. Qual é o meu papel na Campus? Faço a direção musical do evento. O treino da própria banda da Campus Party pra fazer um show de encerramento. e o que a gente chama de design musical do evento. Agora, de 10 a 11 de novembro desse ano agora, 10 a 11 de novembro, no Promagno acontece um evento chamado Pixel Show, que é um festival de criatividade e música, né? E nesse evento se apresentam 20 bandas. Eu fui um dos curadores, fiz a direção musical, escolhendo aí as bandas. Tive mais de 150 bandas inscritas pra cair 20 só na peneira final e se apresentar lá no evento. Isso aí agora em novembro. Então, estou muito envolvido nesse lado da produção artística dentro dos grandes eventos no cenário de São Paulo. Isso daí acontece o tempo inteiro. E a produtora Song For? Amo fazer isso. E aí, o que aconteceu? Por causa desse link meu com o mercado de eventos e com a música, a gente resolveu abrir uma empresa chamada Song For, que é liderada pela maravilhosa da Mulher Maravilha, Bruna Beazon, minha esposa, né? Ela cuida desse negócio que significa o quê, Pixinga? Reconhecer todos esses talentos do festival, desse ambiente que a gente trafega com a música, embalar em pockets e vender isso pra eventos corporativos. Então, o que ela faz basicamente é isso, envelopa grandes músicos, cuida do enxovalzinho pra fazer a parte de interface entre o cliente e o trabalho artístico dessas pessoas, vende os shows e aí ela faz a produção artística. songfor.com.br é o site. Dá pra cadastrar, se você é um artista, cadastrar o seu trabalho. Se você é uma empresa, procurar ali o casting de músicos que eles têm. É um trabalho muito legal. E agora elas estão organizando um festival de música do SENAC. Então, também é uma produção da Song For fazer organização de festivais de música. E a revista? A revista é o nosso xodó. A Cover Baixo nasceu com o Pixinga e com o Newton Wood lá atrás. Aliás, eu acabei de ler uma notícia que a Bass Player americana tá passando a mesma coisa que passou a Cover, né? Há uns anos atrás. Eles estão parando de imprimir a revista e se tornando uma comunidade online. A Cover passou por isso também. A revista que iniciou como um caderno dentro da Cover Itá, ganhou um suplemento pra contrabaixistas, ganhou vida própria. A equipe da Cover... Através do festival, lembra? O festival sempre veio andando junto e propulsionando a Cover, né? Eu cheguei a fazer um tipo de trabalho com a Cover justamente na época do festival. Do festival. 2002. E o Newton Wood, que nos deixou recentemente, ele era o grande... Ele que criou. Defensor, né? O grande sonhador da Cover Baixo, né? A Cover Baixo existe, tá aí até hoje, né? Tem um monte de gente que coleciona números, tem pilhas de Cover. A gente ainda faz uma edição anual que é a especial. Essa a gente imprime. Mas a Cover tá viva com eventos, tá viva com o portal, tá viva nas mídias sociais. E o mais legal da Cover, assim, além da equipe, que tem eu, tem a Bruna, tem o Dilson de editor, tem o Emerson que é web, tem a figura do David Miranda, que é um cara... Sempre é o David! Que o David, ele começou lá atrás, né, na editora HP que imprimia a Cover Baixo. Então ele tá até hoje na Cover Baixo. Agora na Cover Baixo digital, no portal, nas mídias sociais, é um trabalho bem legal também. Não, papai. Não, papai, não. Olha lá, na câmera ele fala assim, ó, Cover Baixo. Bem, me diga uma coisa agora. Eu queria fazer o seguinte. O que que você acha do contra-bachista brasileiro? Eu acho ele maravilhoso. Em poucas palavras. Em poucas palavras, o contra-bachista maravilhoso é um lindo, um gostoso. O brasileiro tem um swing dele, tem um amor dele ao descobrir as músicas, tirar. O jeito que o bajista brasileiro aprende a improvisar é uma coisa única e maravilhosa. A condução é difícil de imitar. Quando eu comparo o sistema de ensino acadêmico, né, Estados Unidos, super estruturado, Uma escola de música desde molecagem Desde que eles são moleques Eles já aprendem a partitura Como que a gente tem aqui em termos de instrução De educação musical A gente está milhas Em estrutura de educação Para o aluno de música Mas ao mesmo tempo A hora que eu escuto o som E vejo, eu falo, caramba O brasileiro é o brasileiro Então assim A música brasileira é incrível E o baixista e o músico brasileiro Ele é sensível Ele é cheio de ginga É uma coisa maravilhosa É do Brasil para o mundo Depois de Tom Jobim Todos nós Eu curti muito, Ney Eu também, me diverti demais Mas não acabou, você vai tocar para mim Nem nerd tocando agora Eu também, me diverti demais Eu também, me diverti demais Eu também, me diverti demais Gente, esse foi Ney Neto Obrigado Deixe o seu pexiga Facil de me achar Facebook, Instagram Tudo Ney Neto É uma família tão grande Qualquer Bess Bess Nem o Ney Neto Bess Tem um fulano Bess Tudo que tem Bess Depois no Instagram É da nossa família Então é fácil de achar Ney Neto Bess Vem cá Hoje foi um bom dia Vocês já perceberam Bem diferente hoje, né Tu trouxe a família Bruna Obrigado, Bruna Vem aqui, Bruna Quem é essa aí, Bruna Fala para ele, Bruna Vitória Vitória tem a Tem uma outra A Manu Vem, Manu Quando eu comecei na casa do Pixinha A Manu era do tamanho da Vitória Aqui, ó Vem aqui Aparece no vídeo Não sei, ela dá oi na câmera Hoje foi um bom dia Estou muito feliz, viu Agradeço a família Me sigam nas minhas redes sociais Dá um sininho aí E Milana Cascarelli Filmando e armando todo o circo Finta que fule conteúdo Esse foi o Bom Dia Contrabaixo Vamos dar um tchauzinho lá, hein Tchau Finta que 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 finta